Sou princesa boiadeira, levanto seda pra porteira, boto milho pras galinhas Ordem o vaca, tosque o veia, passa goma na peneira, depois volto pra cozinha Requentando meu café, sempre cabota no pé, é tocando a beleza, eu não perco a realeza Sou boiadeira, princesa Eita! Não há mão, carrego um laço, na cabeça uma coroa, eu não preciso de macho, sou minha própria patroa Se quero um love, eu mesmo caço, tenho a pontaria boa, três rodada no meu laço, pego quem tiver à toa Essa é a vida que escolhi, assim nasci, me fiz crescer Nesse jeitinho de ser feliz, quero viver até morrer Não troco minha casa por castelo, nem meus bichos por nenhum ouro Prefiro botar chinelo, isso aqui é meu tesouro Sou princesa boiadeira Ihá! Tchau! 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 Tchau!